Só basta um passo para você conseguir um resultado parecido e provavelmente até melhor do que o meu. Pessoal, se você está nesse vídeo, é porque você deve estar a um passo de comprar o DWA. E aí você deve estar se perguntando, será que ele funciona? Será que é tudo isso que estão falando? Enfim, justamente por isso, eu parei para gravar esse vídeo. O meu nome é Lucas, hoje eu vivo do marketing digital, eu vivo do marketing de afiliados, entre outras estratégias. E eu estou aqui para ajudar você. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar a minha experiência pessoal sobre o DWA. Pessoal, eu até saí do carro aqui para mostrar uma coisa para vocês antes da gente começar. Está vendo aquela loja? É um restaurante delicioso aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro. Olha onde eu estou. A padaria é extremamente famosa, outro restaurante. Aqui é o que a gente chama de mall, está vendo? Umas lojas mais famosas de itens que você vê pela internet. E por que eu estou colocando isso? Porque se não fosse o marketing digital, se não fosse a liberdade financeira de trabalhar de qualquer lugar, eu não estaria aqui, porque eu nunca me imaginei morando num país como esse. Ou seja, liberdade geográfica e financeira, o marketing digital pode trazer isso. E como que você consegue entrar nesse mundo? DWA. O DWA, ele é um método que ele começou aqui nos Estados Unidos, revolucionou e chegou no Brasil, além de outros países. Bem em resumo, tá galera? Ele vai te preparar para entrar no mundo digital, então ele aborda diversas estratégias. E você sabe qual que é a mais interessante? Qual que é o top do DWA? DWA, ele tem um sistema onde, para você conseguir vender o DWA, você tem que comprar. Em outras palavras, se você comprar o DWA, você ganha direito a ter uma licença para vender o DWA. E não é barato, entendeu? Porque ele vale a pena, é um bom produto. Então, já começa aí. Ou seja, eu comprei, então eu consigo fazer a venda. Por isso que eu estou deixando muito claro para vocês, é uma coisa que a gente se ajuda, né? Então, por exemplo, só para você ter uma noção. Eu estou deixando um link aqui embaixo na descrição, que ele aponta para o site oficial e é um link vinculado a mim. Então, porque esse link serve para duas coisas. Primeiro ponto, porque você só vai comprar do link que eu colocar aqui para vender, você não consegue comprar diretamente. É uma venda só de quem já é afiliado. E segundo, toma cuidado com isso. Devido ao gigante sucesso do DWA, sim, ele está sendo vítima de várias falsificações. Porque você sabe, principalmente no Brasil, tudo que faz sucesso a galera quer copiar, né? Então, é muito importante. Tanto para ajudar o Lucão aqui, né? E você pode estar numa situação igual eu estou. Olha aqui atrás, olha que top. Olha que lugar lindo. E para você não comprar o famoso gato por lebre. Então, é o seguinte, eu sei que mais do que isso, você já sabe. Você já sabe o que ele faz, já sabe as pessoas que falam dele, já sabe sucesso. E eu sou um case de sucesso. Eu só consegui sair do Brasil para morar no país mais difícil de entrar do mundo e um dos mais caros, graças ao marketing digital. E quem me preparou para essa jornada? O DWA, tá bom, galera? Então, olha, não esquece. Só basta um passo para você conseguir um resultado parecido e provavelmente até melhor do que o meu. Então, clica no link, compra, tem garantia, mas eu garanto que você não vai se arrepender. Eu espero ter ajudado vocês e tamo junto. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter ajudado vocês. Obrigado.